Como conquistar a independência dos dedos? Essa é uma pergunta boa aqui da referente nossa mão esquerda. Um exercício que eu acho bem legal que o Kiko Loureiro passa é aquele esquema de tentar fazer o mínimo movimento possível aqui da mão. O exercício é aquele 1, 2, 3, 4 que por mais que seja o som feio tem a função de treinar os dedos é muito boa. Que tipo você pode pegar sempre essas coisas aqui de Só que a intenção aqui é fazer isso daqui mais ou menos. Sempre tipo sem levantar muito os dedos daqui das cortes, sem desencostar muito. Ficar bem quase coladinho aqui. Daí fez aqui nas quatro casas aqui da sexta corda. Tenta jogar pra debaixo sem mexer com os outros três aqui. Só vou fazer isso daqui por exemplo. Aí eu vou fazer a mesma coisa com esse dedo. Aí a mesma coisa com o terceiro. E aí a mesma coisa com o quarto. Repare que o movimento foi bem... Bem sutil aqui. E principalmente é bem sutil e tanto que na hora de ter mais velocidade também isso ajuda bastante. Quanto menos movimentos você fazer aqui, mais velocidade você ganha. É bem mais fácil tipo fazer isso daqui do que isso aqui por exemplo rápido. Essa distância grande aqui do dedo. E a intenção aqui do exercício é sempre tipo descer a corda um dedo por vez. Já vou avisando. Tipo a primeira vez que você fazer vai ser uma droga. Vai ser uma coisa feia assim de ouvir. Principalmente porque o seu dedo não vai querer obedecer seus comandos. Se tipo vai querer descer esse dedo, esse daqui vem de brinde ainda. Mas faça bem em câmera lenta. Sem se preocupar com o metrônomo ou com o tempo. Essas coisas. E sempre se atentando ao que o seu cérebro vai mandar de comando aqui pra sua mão. Pode fazer bem em câmera lenta mesmo. E além de fazer esse 1, 2, 3, 4 aqui que é bom que treina todos os dedos aqui. Dá pra você pegar por exemplo desenhos de escala. Por exemplo a pentatônica mesmo. Você pode fazer. Aí aqui só mexe esse dedo. Aí aqui vai entrar em cena o anelar. E faz o mesmo esquema. Desce com cuidado aqui. Aqui eu já desencostei sem querer. Agora desce esse. Desce o indicador. Desce o anelar. Desce o indicador. Daí volta aqui o mindinho. E aqui desce o indicador. E aqui o mindinho. Dá pra fazer bastante essa coisa de encostar o menos possível. Que daí tipo. Você meio que vai se forçar a levantar um dedo só por vez. Vai dar errado no começo. Dependendo do estímulo. Mas vai funcionar depois de uns 2, 3 dias. Quanto mais treina melhor daí. E aí E aí E aí E aí